A internet, quando eu fui pra Paris, eu tinha contato com um rapaz que é brasileiro e trabalha no Google de Paris. E aí ele falou, olha, vou proporcionar pra você uma visita que não é aberta ao público, mas você pode trazer sua família. E aí ele falou, ah, vai no Google que tem no Google, escritório mesmo. Eu falei, não, ele disse que é um negócio legal, cultural que tem no Google, vamos lá. A gente foi todo mundo, obrigada por ter levado a gente. Que o Google tem um trabalho de digitalizar todas as obras de arte do mundo todo. Só que num nível, que a gente chegou numa sala, imagina essa sala aqui, assim, multiplica isso por cinco em altura. Aí tem uma parede grande, uma parede branca gigante, onde eles começam a pôr as projeções em altíssima resolução de todos os quadros. É uma emoção, porque você vê os quadros em blow-up de um jeito que você vê, olha, Van Gogh é cheio de espaços em branco na tela, ele não pintava tudo. E alguém te explica isso, tem um áudio. Ele te explica tudo isso. Mas em francês e em inglês? Não, ele explica pra gente em português, ele é brasileiro. Não é aberta ao público. Ah, tô achando que eu podia ir. Não, assim... Você tem que pegar o telefone na internet. Eu te contato, é, exatamente. Ela vai dar agora, isso. Mas em quadros, por exemplo, tem um quadro que você não consegue olhar e ver detalhes, porque tá num museu longe, você não consegue enfiar o nariz no quadro, às vezes. Nem pode, né? Nem pode. É, já tá com um... Então, tem um quadro que tem uma cena de idade média de pessoas brincando, assim, e lá no fundo tem o primeiro jogo de tipo peteca, só que é com uma cabeça humana seca, que tão jogando em vez de bola. Não, mas você vê, é o primeiro registro de seres humanos jogando com alguma coisa que não pegou, né? É, 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 é.